Roteador, decodificador, TV, videogame e tantos outros eletrônicos, a nossa sala é uma verdadeira central multimídia, não é? Mas o que fazer com tantos cabos? Cole com a Dery e conheça as nossas abraçadeiras de nylon. São perfeitas para organizar cabos e fios. Com o seu sistema de travamento, elas proporcionam mais segurança na amarração, resistente ao calor, raios UV, ácido e muito mais. Não perca tempo, garanta mais economia e praticidade na organização do seu lar. Saiba mais sobre esse e muitos outros produtos a Dery em nosso site e redes sociais. A Dery colou, tá colado!